O que é o visto E2? Bom, o visto E2, como muitos que já me seguem aqui há bastante tempo, sabem que é um visto concedido, é um visto americano concedido para cidadãos de países que tenham tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Portugal é um dos únicos na Europa que não faz parte, o Brasil é um dos únicos na América do Sul que não fazem parte também. Quase todos os outros fazem com algumas exceções ou com algumas pequenas restrições dentro das exceções. Mas isso não vem ao caso nesse vídeo, eu posso explicar em uma outra situação para vocês. O Brasil não faz, mas Paraguai faz, a Argentina faz, Colômbia faz, na Europa quase todos os países, infelizmente Portugal ainda não entrou, deve, era para ter entrado no ano passado, em agosto do ano passado, acabou por causa da pandemia não entrando, mas acredito que até o final desse ano, começo do ano que vem, deve ser votado já no Senado essa proposta que se chama Amigos, o presidente deve sancionar com certeza, Portugal deve fazer parte desse tratado muito em breve, abrindo as portas aí para os portugueses, os cidadãos portugueses conseguirem também fazer o pleito do visto E2, que é um visto muito bacana, eu particularmente gosto muito dele, faz muitos anos que eu trabalho com ele, tenho muita experiência nele, costumo falar com muita facilidade sobre ele para as pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Obrigado.